Bem pessoal, a gente sabe que quando se trata de criptomoedas, basicamente a Binance acaba dominando tudo As outras corretoras até tem uma determinada participação de volume e tal, mas a Binance tá tipo muito afastada de todo o resto E agora a corretora FTX tá tentando correr atrás do prejuízo e começa a se tornar um pouco mais agressiva aí nessa disputa Então vamos falar um pouco mais a respeito disso Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto Já te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece aí nesse mercado Deixa um like maravilhoso, assim você diz pra essa plataforma que o que a gente tá fazendo aqui é algo relevante, é algo útil, se ajuda pra caramba E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando o nosso link para cadastrar-se, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade E ainda, eles estão com a promoção agora que você fazer um cadastro pelo meu link especificamente, tá? A Binance entrou em contato comigo, se você não tem conta lá, então aproveita Você só faz a verificação de documentos e você vai ganhar 5 dólares, tá? Que daí 25 reais, né? 25 reais mais ou menos você ganha Assim, de graça, pra você usar, é só você fazer o cadastro e fazer aquela verificação de documentos lá Que faz parte inclusive do próprio cadastro, você não consegue nem usar a corretora direito se você não faz isso, tá? Então, são pra 100 primeiras pessoas ou até a data 1º de dezembro, o que chegar primeiro Então aproveita aí e bora lá Olha, desde que eu me entendo por gente do mercado cripto, eu sei que a Binance domina tudo Ela tá bem à frente das outras corretoras a um nível, assim, praticamente inalcançável Então, olha só pra vocês terem uma ideia A gente tá aqui no site CoinMarketCap A gente vai clicar em Exchanges E daí aqui a gente vê o volume das exchanges O gráfico aqui, aliás, esse ranking, ele não tá de acordo com o volume Ele tá de acordo com o score e volume Então o volume influencia no score e a gente tem o resultado Se a gente considera essa proporção de score aqui Então a Binance tá em primeiro lugar no mundo Com 17,9 milhões de dólares Então se você olha, por exemplo, do segundo pro terceiro lugar A diferença não é tanta A Coinbase tem uma diferença de praticamente um terço a mais do que a FTX tem A FTX tem um volume de operações nas últimas 24 horas De praticamente 4 vezes a anterior Se a gente olhar puramente por volume A Binance também tem uma diferença muito grande em relação às outras Ela tem aí mais que o dobro da anterior E se você olha, considerando o score acima Ela tem um volume de, poxa, 5, 6 6 vezes, 7 vezes 8, 8, 16 Mais de 8 vezes Não, vai, 7 a 8 vezes Em relação à Coinbase Então é uma diferença muito discrepante Se você olha aqui, só considerando o volume Você começa a ver umas exchanges que você nunca viu na vida Não dá muito pra confiar nos dados que aqui são mostrados É um pouquinho estranha essa relação Por isso que eu nem gosto de usar Das corretoras que realmente eu conheço Eu sei que tem a Maxi Eu já até conversei com o pessoal da Maxi Não conheço, não conheço, não conheço Já ouvi falar dessa daqui Mas pra você ver, ela tá com um score ruim Então alguma coisa aconteceu aí no meio do caminho E a Coinbase tá lá embaixo Então olha só a diferença do primeiro e segundo lugar Ou seja, tudo isso pra dizer pra você Que a Binance tem uma diferença muito forte Em relação ao resto do mercado É um negócio assim Que parece até meio que inalcançável E olha gente, pra ser sincero Não é porque eu tenho o link de afiliado da Binance Que eu vou falar assim Ah, a Exchange é santa e tudo O que eu posso dizer é Eu não tive muitos problemas Já tive problemas com a Binance Já tive minhas dificuldades em relação a Binance Mas no contexto geral Eu também tive dificuldade com outras corretoras E se você for na questão de reclamação Eu tenho certeza absoluta Que vai ter mais reclamação da Binance Do que das outras corretoras Por que isso? Porque a Binance é pior que as outras? Não, porque ela é maior Ela tem mais clientes Então é comum que Uma corretora que tem uma quantidade maior de clientes Opere volumes maiores Abranja o mundo inteiro Ela tem mais reclamação que as outras Só que Eu também tenho Eu tive inclusive recentemente Um problema sério aí com a FTX Já tive problema com o mercado Bitcoin Tive problema com várias outras corretoras Mas Ainda assim Digamos que O serviço que eles prestam Não está tão distante Em relação às outras Mesmo você que seja o pior hater do mundo Em relação a Binance Eu acredito que se você usar Na mesma proporção Outras corretoras Você não vai Ver uma diferença Tão Gritante Assim Sei lá Em relação ao suporte Ou em relação A outros pontos E Talvez algumas pessoas Pensem assim Ah Mas Então você quer que uma corretora Passe na frente da outra Você quer que o cenário mude E eu vou ser bem sincero Em relação a isso Eu gosto muito De usar a corretora Binance E também gosto muito Das pessoas que eu conheci Que trabalham lá Mas Eu penso que Concorrência É algo muito Mas muito Saudável Para o mercado E agora A FTX Ela decidiu entrar nessa briga Tanto é Que o fundador Da FTX O Sam Ah Não vou saber pronunciar o nome dele Poxa vida Mas enfim Vou até compartilhar aqui Uma matéria Que saiu do Portal do Bitcoin Com vocês Olha aqui Então o Sam Fridge Enfim Sam Bankman Fridge Ele está começando a aparecer bem mais Que é uma ação que o Sisi faz O Sisi aparece pra caramba Pra falar Pra dar depoimento Ele está começando a aparecer mais Ele está fazendo várias ações no mercado Que muitas vezes não vão trazer lucro Para a FTX Mas que justamente Podem fazer com que a FTX se destaque Em relação a sua imagem Estão investindo bem mais em publicidade E agora A cereja do bolo Que eu acho que faz total sentido A FTX está desenvolvendo a sua própria stablecoin E busca um parceiro para colocar o token no mercado A informação foi divulgada no dia 27 Pelo fundador E CEO da companhia Em entrevista ao The Big Whale Daí se você me perguntar assim Ah Marcos Mas você acha que é interessante o crescimento da FTX E você acha legal a corretora e tudo Por que você não a divulga também Sendo que a Binance não está te pagando Eles tem o link de afiliado Que também é possível ter isso na FTX E a resposta é muito simples Eu não divulgo a FTX Porque eles Eu não consigo Não estou conseguindo pegar com eles Um link de afiliado Voltado para a influência Porque daí Ou a gente consegue dar um desconto Um pouco maior para a pessoa O que a motiva a usar o nosso link Ou a gente ganha mais com isso Que o da Binance tem um programa de afiliados Beleza Eu consegui Eu consegui também com o programa de afiliados Da Da Coolcoin Também consegui com o da Maxi Só que o da FTX Eu não consegui Mandei e-mail lá para eles Tentei falar com o pessoal aqui no Brasil Infelizmente eu não consigo resposta Então isso me deixa até um pouco receoso em relação a isso Mas no geral A gente precisa ter uma concorrência contra a Binance Eu gosto muito Eu acho muito legal e tudo Mas gente Concorrência É o que faz O cliente ter vantagem É o que faz Muitas vezes Algum ponto que a Binance estiver dormindo Faz ela acordar Muitas vezes É o que Faz a coisa girar Porque como que a Binance Por exemplo Vai se empenhar Em ter taxas ainda menores Se ela não tem um concorrente A altura que está dando taxa Muito Mas muito baixa Então Então a gente precisa Ver a Binance E perder um pouquinho de espaço Para a gente ter um mercado mais aquecido Só que assim A gente também está passando por um momento muito difícil A queda do Bitcoin ferrou com muita gente Ferrou com muitas empresas Então basicamente Quem é que está preparado aí para um bear market de um ano? Quem é que está preparado para um bear market de dois anos? Três anos? A gente não sabe quanto tempo vai durar mesmo Esse mercado de queda E empresas preparadas Eu vou dizer um negócio para vocês Realmente São pouquíssimas Se você olha para as corretoras de criptomoedas brasileiras Então o negócio é deprimente Gente Eu vou jogar real aqui para vocês Olha As corretoras de criptomoedas Muitas vezes é o que? Dois, três amigos Ou Até da mesma família Enfim Que se juntam E decidem criar uma corretora Daí o que eles fazem? Um fica no suporte em um horário O outro fica em outro horário O outro vai cuidar de outro negócio E são empresas minúsculas Ela pode até gastar uma grana Aí com publicidade E tudo Ter toda aquela pompa Mas no fim das contas Já ouvi até caso De corretora Que era só um casal Um casal Vamos começar uma corretora? Vamos Eles alugaram um sistema Eles planejaram várias coisas Montaram lá a corretora Eu não sei Que fim que deu Como está essa situação Enfim Mas assim Era um casal Daí um ficava no suporte de manhã Atendendo os clientes Outro ficava na parte da tarde Basicamente isso Uma corretora que eu trabalhei Um tempo atrás Que ela foi hackeada Também não tinha assim Uma galera para cuidar não Sabe? Então a situação das corretoras brasileiras É bem precária É bem precária Então a gente não vai encontrar Concorrência altura aqui no Brasil A mercado Bitcoin Gradativamente Está se internacionalizando E pelo que eu ouvi dizer Um tempo atrás Inclusive parece que a Coinbase Comprou parte Ou grande parte Ou até mesmo a totalidade Da mercado Bitcoin Preciso me informar em relação a isso Mas a Coinbase está entrando no Brasil Através dessa forma Então será que amanhã ou depois Do nada A mercado Bitcoin vai virar A Coinbase Brasil? Eu penso que seria bom Cara Eu penso que seria muito bom A Coinbase entrar aqui no Brasil E tudo Seria uma ação Fantástica Mas enquanto a gente Não tem Uma Uma outra opção assim Que Forneça as mesmas vantagens A gente acaba ficando aí Com a Binance Eu sou agradecido O pessoal da Da Coinex Também Que me atendeu super bem Na parte de afiliados A Maxi Também Só que Por enquanto A gente acaba Utilizando a Binance Porque assim É mais fácil de vender São corretoras Que o pessoal Já Já conhece Então é isso pessoal Antes de ir embora Por favor Manda aquele like maravilhoso aí Beleza? Até mais